A Prefeitura de Piuí adquiriu uma bomba de pulverização de combate ao mosquito transmissor da dengue, com o objetivo de conter a disseminação das doenças transmitidas pelo mosquito. O prefeito Paulo César Vaz e o coordenador da Vigilância Epidemiológica do município, Luiz Henrique, comentaram sobre a aquisição deste equipamento. Para apresentar a nossa população uma coisa simples, mas de grande utilidade, que foi adquirido pela Prefeitura, que é um mini gerador de aerosol. Ele irá servir para fazer as pulverizações no combate do mosquito da dengue, zika, chikungunya, e evitar a proliferação do mosquito. O Luiz vai explicar um pouco mais da parte técnica, mas nós fizemos questão de gravar esse vídeo, porque até então, até o presente momento, para nós fazermos uma pulverização, nós dependíamos do estado de Minas Gerais mandar essas bombas, e isso nós tínhamos muitas dificuldades, e às vezes passava da hora de se fazer, como aconteceu esse ano, e nós tivemos um índice de infestação, não somente no PIB, mas no Brasil inteiro, muito alto. Nós lançamos mãos de programas importantes, de limpeza urbana, a questão do drone fazendo a pulverização, mas com certeza essa ferramenta que está aqui atrás, que é o mini gerador, vai ser de grande utilidade para os próximos tempos que virão, em reduzir esses índices de infestação da nossa população. Essa aquisição que a prefeitura fez na compra do mini gerador de aerosol, do MGA, é muito importante nas ações de prevenção e controle de dengue, porque a gente não depende tanto, como a gente dependeria, a questão do estado de estar mandando a caminhonete, porque às vezes tem questão burocrática, às vezes o estado tem poucas caminhonetes para disponibilizar para todos os municípios, então o Ciputibuia está fazendo essa aquisição que vem em um ótimo momento, a gente vai estar organizando as aplicações do ciclo de fumacias da semana que vem, que ainda está no final da epidemia, mas ainda a gente pode estar usando nas ações de prevenção e controle do vetor. Então a gente agradece ao Dr. Paulo, é muito grande o seu setor de endemias e a população também com certeza, vai vir em uma boa hora e vai nos ajudar muito nas ações de prevenção e controle de dengue, nos anos seguintes também.